Fala galera do Foco em Verde Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Caixa Seguridade, Código de Negociação CXSE3. Olha só meus amigos, ela que fechou a cotação no pregão de hoje, dia 8 de novembro, olha só, a R$8,56. Caindo aqui R$0,05 somente, o equivalente a R$0,58. Quando a gente vem avaliar nos últimos 5 dias, é possível observar que ela vem aqui com a leve alta de 0,78. E quando a gente olha aqui nos últimos 30 dias, é uma queda de 1,83. Mas o que é que a gente vai estar comentando no vídeo de hoje que é tão importante? Hoje, ela acabou de liberar para a gente, tem aí cerca de 30 minutos os resultados do terceiro trimestre. Então, você que é novo por aqui e tem ações de Caixa Seguridade na sua carteira, já deixa para a gente aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E bora para o vídeo conferir que tem muita coisa bacana para a gente comentar no vídeo de hoje. Veja só, nos últimos 6 meses é possível observar, olha só, uma alta de 12,63. Foi uma oportunidade que conseguiu comprar, olha, lá em julho e de janeiro para cá, uma alta também de 6%. teve chance de pagar menos de R$7,00 lá em julho, foi o menor patamar. Ela já ultrapassou esse patamar de R$8,00 lá em fevereiro, bateu R$9,38 nos últimos 12 meses. É queda, meus amigos, o menor patamar de fato foi o mês de julho. E desde o início, olha, bateu R$10,00, bateu R$12,00, quase R$13,00 lá em junho. Depois voltou aqui e aí você fica na reflexão. Depois de todo esse tempo a empresa investiu, ela vem crescendo, ela vem vendo lucro e resultado. Será que não é o momento aí que ela está mais interessante do que ela estava aqui a R$13,00? Mas fica aí a nossa reflexão. Veja que agora a gente está, olha, no ri.caixaseguridade.com.br, teleconferência, resultados do segundo trimestre. Olha só, divulgação do terceiro TRI de 2022. Está aqui bonitinho para vocês, para acessar, eu vou ensinar a vocês. Informações financeiras, muita atenção. Veja só, clico em informações financeiras, central de resultados. Vai abrir para vocês essa página aqui, bonitinho, olha só, primeiro, segundo, terceiro. Vocês vão descer, buscar, release, clicou, vai abrir para vocês esse documento aqui que a gente vai estar avaliando agora. Então, muita atenção que a gente vai aqui descobrir como foram, meus amigos, os resultados. Ela começa aqui explicando já para vocês, olha, mensagem da diretoria já explicando que ela registrou um lucro líquido de R$766,2 milhões. Já virou notícia, tem vários locais aí já comentando, veja só aqui no Info Mano, inclusive, olha, R$766,2 milhões, né? Uma alta de R$55,7 no anual. Números bateram régua de histórico no período. Influenciado, a gente já cansou de comentar com vocês que o resultado viria forte, né? Quem escutou, quem viu os vídeos no canal aqui, conseguiu aproveitar aquela baixa. Por que Selic? A gente tinha uma previsão de Selic e ela impactou fortemente o primeiro TRI, o segundo TRI e iria impactar ainda mais o terceiro TRI. Por quê? Porque ficou aí em 13,75 em um período maior, né? A gente já esperava tudo isso. Vamos dar continuidade aqui, olha. Veja só, pelo quarto trimestre consecutivo, o lucro vem subindo, foi o melhor resultado histórico ao ferido pela companhia. Com o crescimento de R$55,7, ela traz aqui para vocês, bonitinho, né? Em relação ao terceiro TRI de 2021 e R$12,6 na comparação com o segundo trimestre. Então, olha só, mesmo aí com a alta da Selic que a gente pegou, agora a gente pegou R$13,75, é um período maior. Antes ela era R$12 e ela teve essa alta nesse período aqui, R$12,6 em comparação com o segundo trimestre. Então, veio melhorando para o acumulado dos nove meses de 2022, o montante é de R$2 bilhões, né? O que aparece no crescimento também de 48,4% frente aos nove primeiros meses aí de 2021, meus amigos. Então, tem providência, né? Tem tendência para a empresa divulgar aí dividendos no ano que vem também. Interessantíssimos, né? Já estamos de olho, veja que recentemente, vamos para o status investe, a gente já passou, daqui a pouco a gente volta, né? Para comentar, ela fez anúncio, né? Olha só, aqui no dia 3 de novembro. Quem comprou antes vai receber os R$0,35 aqui no dia 11. Eu já tinha falado para vocês, deve vir positivo, devemos ver aqui anúncio em novembro. E aconteceu, inclusive, veio maior e o próximo lá em abril. Nossa, mas vai demorar, então espera. Fica aí esperando, fica aí dormindo no ponto. E quando anunciar, digamos que ele venha mais uma vez maior, veja que em comparação ao novembro de 2021 para abril, já teve uma melhora. Será que de novembro para abril, mais uma vez, não pode vir um dividendo ainda maior? E quando sair, já estou falando com vocês, anúncio de dividendos, ação, costuma subir cotação. Mas como você sabe, vamos voltar então, nos últimos 30 dias aqui, vou colocar para vocês visualizarem, nos últimos 30 dias ela vinha, 10 de outubro, aí veio caindo, bateu aqui, R$8,32. Por que ela deu esse tapa para cima? Anúncio de dividendos, R$9. Bateu, caiu depois, beleza, mas aqui, quem tinha as ações aqui, vai receber R$0,35. Então, é normal, esse desconto é natural, desconto de R$0,35. Só que ela continuou caindo, agora temos um resultado positivo, lucro histórico, o mercado já estava fechado, deve refletir isso amanhã, mas não quer dizer que as ações vão começar a subir por causa disso, até porque o mercado já precificava. Eu, que não sou nenhum analista e profissional, já estava comentando com vocês isso, o mercado já precificou tudo isso, viu? Mas, e aí, e os próximos? E quem está olhando lá em abril, será que já precificou? Eu acredito que não, é uma ação interessante para o longo prazo e acho que ainda vale a pena olhar para ela com carinho. Vamos aqui continuar o nosso resultado, porém, para não ficar um vídeo muito extenso, vamos para a tabela. Eu acho que aqui fica mais fácil, olha, destaques. Caixa registrou esse lucro, R$766, o melhor da história. Lucro líquido, veja só, lá no terceiro TRI 2021 foi R$492, então, aumenta de 55%. No segundo TRI, R$680, tem vídeo, a gente comentando o segundo. Nos nove primeiros meses, R$1,350, agora a gente bateu mais de 2 bi, as receitas operacionais foram de R$1 bilhão, ponto positivo também, crescimento de R$59%, no segundo TRI foi de quase R$1 bilhão, R$903, o ROE recorrente, R$45,3, meus amigos, e houve a distribuição bilionária de dividendos que a gente comentou no mês de novembro. Payout de 90%, pagou quase tudo, sobrou um troquinho, 10% ali, somente do lucro líquido do primeiro semestre. Então, esse agora, terceiro TRI, já é segundo semestre. O quarto, a gente ainda não sabe, mas deve vir aí em linha. Quando será distribuído? Lá em abril, provavelmente, referente ao segundo semestre de 2022. Então, já estamos aqui de olho, muita gente não sabe disso e passa batido. Desempenho comercial, olha só, prêmios emitidos aqui de vida, crescimento R$11,8,575 milhões, seguro prestamista também teve crescimento R$760, e residencial R$220, crescimento de R$25,7, olha só, contas de crédito, balcão e consórcios R$3,7 bi, crescimento de R$1.856, capitalização também não ficou para trás, R$32,7 de crescimento e previdência. Eu tenho aí previdência da Caixa, veja só, contribuições R$8,5 bi, crescimento de R$7,5 e reservas R$130 bilhões, R$25,6. Ah, mas não vale a pena, eu tenho, por quê? Benefício fiscal, viu? Dando continuidade, receita de corretagem R$533 milhões, crescimento de 50,6%. Quem acha que não dá lucro, é louco. Olha só para vocês verem aí, crescimento incrível, né? Previdência líder em captação líquida no ano, olha só, aumento do portfólio de 42 novos fundos de pessoa jurídica. E vida, seguro de vida, crescimento também de 70% em novas vendas. Veja só que bacana, né? Residencial também teve recorde de prêmios emitidos, né? R$220 milhões e capitalização, melhor desempenho histórico, R$480 milhões. A companhia vem crescendo demais, o maior lucro trimestral só ponto positivo. A gente finaliza, né? Tem uma tabelinha aqui bonitinho mostrando para vocês os principais pontos. Qualquer dúvida, não esquece, deixa para a gente aqui nos comentários. Vamos finalizar o vídeo aqui no Status Invest agora com calma. Ela aqui oscilou de R$6,37 no menor patamar dos últimos 12 meses e o maior foi R$9,01. Pagou R$0,64 nos últimos 12 meses. Nessa cotação, dá um dividend yield de 7,58. Lembrando que quem comprou mais barato tem um dividend yield aqui de quase 10%, meus amigos. Quem comprou a R$6,37 tem um dividend yield superior a 10%. Então, veja que ela é aí uma pagadora de dividendos promissora. Por que eu não digo que ela é já uma boa pagadora de dividendos? Porque é uma empresa nova na bolsa, viu? Então, temos ali, como vocês viram, poucos proventos anunciados. Mas tudo indica que ela deve seguir a sua irmãzinha BB Seguridade. 100% de tag along, 22,9, praticamente 23 milhões de decidez mediária. Bem interessante o nosso PVP. Olha só, com calma, vamos aqui visualizar uma tabelinha histórica do nosso PVP para a gente ver como estava nos meses anteriores e no ano também. O nosso PVP, veja só, ele era 2,38, reduziu para 2,35. Já esteve menor, porém a cotação melhorou e agora voltou para 2,35. E o nosso PL, olha só, teve uma queda, o que mostra que o lucro dela subiu. Reduza que o nosso PL fica mais interessante. E o VPA aumentou? Olha só, aumentou. Mesmo que pouco, tivemos aí um aumento de 12 centavos por ação no nosso valor aqui. Veja só o ponto positivo. Se aumenta o valor por ação e a cotação permanece igual, reduz aí o nosso PVP. Indicadores aqui, sem margem, sem margem líquida, disponível para a gente. Mas comentamos aí, né? Veja só, vamos relembrar. Se, meus amigos, a empresa apresenta para a gente, olha só, o resultado operacional. Nosso EBITDA veio aqui, interessante. Olha só, 896, vem melhorando bastante, 52% de variação positiva. Quando a gente fala de um EBITDA alto e um lucro líquido aqui bem mais bem próximo, margem líquida relevante. Então, temos aqui ótimas margens líquidas e margem de EBITDA também. Muito em breve, ela deve liberar para a gente aqui. Temos um Royce de 20,45, mas o que eu mais gosto, mesmo que uma ação recente, ela já apresenta para a gente aqui, 15,87 de crescimento de lucros. Ao que tudo indica, ela deve ser, assim como o BB Seguridade, uma distribuidora de dividendos aí com anúncio semestral. Tranquilo, qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários. Esse era o vídeo de hoje que a gente queria comentar com vocês. Anúncio de resultado do terceiro trimestre, qualquer dúvida, não esquece. Deixe nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço!